Hoje eu vou criar um pokémon lendário, se vocês não ouviram errado, hoje é o dia que eu vou criar um pokémon lendário aqui no Pixelmon Vocês devem estar se perguntando se é possível criar um lendário, sim, é possível, sim, eu vou fazer isso, caraca, eu tô meio bugado, né Bom, eu tava com bug nem vizinho, beleza, já tô aqui no Vila Pixelmon, mas pra criar esse lendário, primeiramente eu vou ter que fazer uma mega, mega caverna Pode ver que eu já tô aqui com 64, nossa, tô com muito ferro, e tipo, vocês vão entender o porquê eu tô com tudo isso de ferro Ali eu fiz um buraco bem interessante, ó, o buraco, aí você desce, ó, ó, só de eu mostrar essa daqui, algumas pessoas já vão saber qual lendário eu vou criar Calma aí, aí, ó, como vocês podem estar vendo aqui, ó, eu fiz uma mini caverninha que eu tenho que estar fazendo, e aqui embaixo tem outra Que eu vou aumentar ainda, ó, se liga, eu vou aumentar porque eu acho que não é o suficiente Se vocês vêm pra cá, ó, como você pode estar vendo, olha o tanto de pack de pedra, olha o tanto de carval Eu já até sei o que eu vou fazer, eu vou dividir, vou fazer minérios e pedras diferentes Ó, acabei de fazer aqui mais dois baús, porque aqui eu vou deixar só minérios Atualmente eu tô com isso daqui de minério, mesmo sendo bastante, eu acho que não é o suficiente Acho que eu vou ter que pegar até aqui mais ou menos de minério A camada que eu tô, essa daqui é a camada 40, e se eu descer mais, vai ser a camada, acho que 30 E eu vou descer até a camada 20, vou descer até a camada 20 e vou fazer mais coisas Porque eu acho que não vai ser o suficiente só essa caverna, então tipo, vou fazer uma caverna muito maior Pra isso eu já fiz até duas picaretas de ferro e vou ter que fazer algumas escadas Aí, nove escadas ao total, então vou ter que descer nove É rapaziada, eu desci até aqui, eu acho que já é o suficiente Camada 27, eu queria descer mais, mas acho que aqui tá bom E vou fazer uma mega caverna, então tipo, eu vou acelerar o vídeo e vocês vão ver Bom rapaziada, eu acho que esse tamanho aqui tá bom Eu peguei muitos e muitos blocos Nossa, eu joguei até minha picareta fora, que tá quase acabando E alguns minérios, minérios eu não peguei tanto não Porém tem mais esses minérios aqui, que eu vou pegar aqui com vocês só pra encerrar Bom, eu tava pensando em tirar aquela parede ali Só que eu quero postar esse vídeo aí da hoje Então, também tem que ter a sorte de vim, tá ligado? Não, não é sorte, né? Mas de dar certo Certo vai dar, que eu tô ligado Mas é isso, mano Tá, eu tenho que esperar aqui, galera Porque agora eu vou ter que fazer algo muito doido, tá ligado? Tipo, muito doido mesmo E vocês vão entender, mano Peguei bastante ferro até, velho Bastante ferro mesmo Calma aí Eu ainda vou pegar esses ferros aqui, ó Porque eu vou precisar de muito ferro Quanto mais ferro, melhor Cara, eu abri tanto Acho que ficou tanto bloco por aí Que tá até lagando o servidor Mas tem mais ferros aqui O texto é que eu já gastei 4 picareta 5, velho Foi muita picareta que eu gastei Pronto, agora eu vou precisar subir Olha aqui o tanto de pedra que eu peguei E eu vou precisar usar no mínimo uns 3 packs de pedra E já já eu volto pra pegar os minérios Com esses packs de pedra Eu vou ter que fazer muitas e muitas fornalhas Tipo, no mínimo mais 20 fornalhas Por isso que eu peguei muitos packs de pedra agora Aí, 24 fornalhas Então eu vou ter que sair colocando aqui agora Provavelmente daqui vai lagar um pouco o servidor Porque é muita loucura que eu vou fazer Mano, agora é 40 fornalhas Agora vai dar Agora eu acredito que vai dar certo Esse meu plano de criar um lendário Olha, ainda sobrou uma, galera Vou deixar essa daqui Ah, vou deixar aqui, ó Olha o tanto de fornalha Agora eu vou ter que pegar todos os minérios Galera, eu limpei aqui meu inventário Pra fazer uma divisão certa Senão não vai dar bom Então se liga o que eu vou ter que fazer Eu pego um pack, faço isso E coloco ali nas fornalhas de baixo Aí, rapaziada As fornalhas tá tudo aqui queimando, tá ligado? E agora é só esperar Que talvez esse bichinho vai nascer Só que tem que ficar ligeiro Porque ele é muito pequenininho Muito pequeno E também ele não avisa no chat, tá ligado? Então tem que ficar ligeiro Enquanto as fornalhas vão queimando aqui os minérios Tá, vou ficar aqui esperando, galera Porque até agora ele não apareceu Só que eu tô com medo Porque já tá começando a apagar aqui as coisas, véi Caraca, tá apagando Ele ainda não nasceu, véi Nossa, será que ele não vai vir, galera? Mano, vou até conferir aqui É, esse negócio tá tudo apagando já Caraca, já passou um tempinho, hein? Meu Deus, mano Bom O que tem que ficar muito ligeiro é que não avisa no chat, tá ligado? Mano, calma, 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 calma Ele ali, ele ali Ele ali, ele ali Ele veio Ele veio Ele veio Só pegar, só pegar, só pegar Só pegar Esse daqui, esse daqui, galera Nossa, ele é muito pequenininho, mano Eu não tinha visto Cara, eu quase perco esse Pokémon, velho Ele é muito pequenininho Nossa, eu não tinha visto ele Tá, eu tenho que pegar Caraca, mano Eu fiz um lendário, galera Sim, mano Na real, ele é mítico, né? Mas mítico é considerado lendário Eu considero lendário Mano, ele não pode subir, véi Ui Mano, esse vem outro Mas eu acho bem difícil vir outro Caraca Funciona esse negócio da fornalha Tá, vem cá Só que ele é muito rapidinho Nossa, mas esse do Pokémon difícil de se pegar Caraca Tá nem girando a Ultra Ball Ele é level 5 Olha aí, nem gira Que é Pest Ball, vai Nem gira Nem gira Pokémon difícil Tá, eu tenho quase dois packs de Ultra Ball Ele tem que ficar Todas as fornalhas apagaram Se pá, ele é o único Então eu tenho que pegar ele Caraca, mano Ele é quase o tamanho da vela Olha aí, você nem gira a Ultra Ball Cara, eu vou ter que entrar em batalha com ele Você não vai morrer Eu vou ter que entrar em batalha Uh, ainda bem que eu entrei Você não ia morrer, velho Caraca Agora eu vou ficar aqui jogando um Pokébola, fi Dois mil anos depois Puta merda Que Pokémon difícil, galera Mano 30 minutos Pra mais Pra eu pegar esse Pokémon Level 5 Level 5 Galera, ainda arrisquei Eu fui lá correndo Peguei essas Pokébolas Que eu tinha lá em cima Na fábrica de Pokébola Gastei mais de um pack De Ultra Ball Quase um pack De Dust Ball Gastei tudo Pra pegar esse Metal Tá Como eu tô sem meu PC E agora eu vou ter que subir lá Pra ver esse Metal Também Espero que seja bom Porque, mano Foi quase um Mano, foi mais de 30 minutos Pra pegar esse Metal, mano Mais de 30 minutos 30 minutos Aí, galera Vamos ver a Natree dele, velho Mano, na real Nem tô tão animado Porque eu demorei 40 minutos Pra pegar esse miserável Que é level 5, mano Sim, 40 minutos Tá Isso daqui é o tanto de Pokémon Que eu peguei errado Peguei um Rock'n'Rola errado Roger'Rola Olha o nome desse Pokémon, velho Peguei um Aron Esse Pokémon é bom Ah, Brave Aumenta o ataque Mas diminui a defesa Mas ele é bem Tank Então esse daqui pode ser interessante Peguei esse Zigzagoon E, bom Sei lá Peguei esse Geodude Que, pô Também não vou usar uns Geodude, né E peguei o Mel Não, não é o Mel Meta, né É o Meltan Level 5 Vamos ver Ah, mano Tá explicado Porque eu demorei 40 minutos Pra pegar esse Pokémon, mano 40 minutos Tá explicado, tá explicado, tá explicado Ai, pelo menos eu vou na Natree Ball Mas, pra falar a real Nem tô tão feliz, mano Porque Já fiquei muito bravo Muita dor de cabeça Pra pegar esse Pokémon, cara Então Minha Mano, minha equipe atualmente Vai ser essa, tá ligado Eu já peguei o primeiro Mítico Barra Lendário do Ash Falta ir atrás do segundo Da real Falta um É, o segundo Eu não sei se eu vou atrás Do Solgaleu Ou atrás do Da Poipo Pra evoluir Para a Naganade Mas, mano Ele é muito pequenininho Cara Tipo, ele é muito pequenininho Eu quero fazer um teste Ó, aqui tem uma tocha, mano Eu acho que ele é menor Do que essa tocha, mano Olha ele Mano, ele é menor Que a tocha Vou jogar ele dentro da tocha Vou ver Ele é menor Mano, ele é menor Do que a tocha, mano Por isso que eu quase Não achei ele, velho Ele, tipo É menor do que a tocha, cara Então, atualmente Minha equipe vai ser essa E eu preciso também Melhorar a felicidade Do meu Riolo Ele não deve estar quase nada De feliz É 76 de felicidade, cara Bom, eu vou tirar Hum, acho que eu vou tirar Infernei Porque já está level alto Não, vou tirar o Starap Porque ele leva um pouco maior Cara, se bem que também Tem o Dratine, né Vamos puxar o Dratine Eu vou tirar um pouco o Xernas Deixa eu só pegar aqui o negócio Já que o Xernas já está Um level legal Vamos tirar aqui um pouco o Xernas Puxa esse daqui E vamos evoluir Esses Pokémon aqui Tá ligado? Porque eu tenho que evoluir Também esse outro Riolo Porque um é macho O outro é fêmea Tá ligado? Esse daqui é um macho Ele não tem a Natury tão legal Então eu tenho que evoluir Ele para Lucario logo E esse daqui é a fêmea O que eu vou fazer? Vou fazer, tipo Vou começar a procriar eles Tá ligado? Mano, isso é muito bonitinho Porque, tipo O macho é grandão Tá ligado? E a fêmea é pequenininha Fofinha Mais magrinha Olha aqui, ó Isso é muito Não sei se é da minha cabeça Mas parece que ela é mais magrinha Do que esse, ó Esse daqui parece ser um pouco Mais robusto Ó E ela parece ser um pouco Mais magrinha Não sei se é Mano, não é da minha cabeça Esse daqui é mais magrinha, ó Já esse daqui é um pouco Mais robusto, ó Olha como ele é mais forte Tá ligado? Ele é mais cheio Né? Então Esse daí é muito da hora Tem que ficar andando com eles Porque a felicidade deles Tá bem baixa Tem que deixar na 255 E também uma coisa Que eu vou aportar pra vocês É como evolui o Metal, galera Eu não faço a mínima ideia De como evolui Esse ser minúsculo Sim, eu não sei Como evolui esse serzinho Então, mano Por favor, galera Vocês que manjam aí De Pixelmon Me ajudem Como eu evoluo Esse Pokémon Pra Melmetal Mas é praticamente isso Eu tô meio estressado Quero postar esse vídeo ainda hoje Lembrei mais de uma hora Pra fazer esse vídeo Na moral Eu demorei um dia, né Porque eu fiz primeiro Em off Aquelas duas cavernas Depois eu fiz hoje A terceira caverna E fiquei muito tempo Pra pegar o Melmetal Foi uns 30, 40 minutos Foi bem difícil Eu perdi quase Minhas pokébolas Vou ter que fazer Minhas pokébolas Tudo de novo Mas, bom Praticamente isso, galera É... É isso Vamos treinar aqui Eu vou fazer um negócio Pra ficar andando aqui Com... Eu vou deixar meu perfil AFK Tipo, sei lá Vou dormir Vou deixar o meu Pokémon O meu carinha O meu personagem andando Assim, tá ligado? Vou deixar ele andando Porque aí o Riolos Os dois Riolos Eles ficam... É... Fora da pokébola Cara E tem um Riolo Que tá com o nome todo estranho Deixa eu ver Não sei qual é É a Fêmea Tá com o nome estranho Não, ela tá com o nome estranho Não, olha lá Tá com o nome estranho Bom, esse Pixelmon tá todo bugado, mano É isso, galera Pô É nóis Vamos embora Partiu Tá com o nome estranho